Perfeito, assim, isso é uma ótima deixa, porque foi o primeiro questionamento, assim, que eu entrei na P11, né? Como a gente quer ser visto e qual vai ser o grande diferencial competitivo nesse mercado? Porque várias nomenclaturas vieram, mas no final das contas, para o público leigo, passa a ser a mesma coisa. É mais do mesmo. Mobiliário, mobiliário digital, portal de imóveis, plataforma, rede, no final das contas, o que é isso? O que é, né? Então, no final da administração, você fala, vou para um lado executivo, eu posso já pensar em algum negócio. A grande verdade é que eu não tinha uma grande ideia, mas eu sempre fui muito curioso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira, às 17h45, nós estamos ao vivo no YouTube. E lembrando que o nosso podcast também está disponível em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva agora. E se você ainda não curtiu o vídeo, deixa o teu like aí no vídeo. E lembrando que todos os contatos, tanto o meu e dos nossos convidados, estão abaixo do vídeo aqui no YouTube. Onde você pode aí acessar o Instagram das empresas que por aqui passam e dos empreendedores. Lembrando você que é empreendedor, toda terça-feira a gente traz alguém aqui que vai compartilhar com você histórias de sucesso. Tropeços para gerar aprendizado para você também, para que você não cometa os mesmos tropeços. E sempre histórias de pessoas que, de fato, empreendem, vivem do seu empreendimento. Pessoas que estão ali no dia a dia e sabem exatamente quais são os principais desafios de todos os empreendedores. Esse cara aqui, ele traz uma ideia inovadora, disruptiva no negócio dele, que depois teve um processo de aquisição. Entrou um novo sócio, ele vai compartilhar tudo isso aqui com a gente. Mas antes de compartilhar essa história, ele vai se apresentar. Você que nos acompanha aqui sabe que eu nunca apresento o convidado. Eu deixo o convidado se apresentar. Ninguém melhor do que o convidado para se apresentar. Caio, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Lucro Certo. E conta para a nossa audiência aí, quem é o Caio? Legal, obrigado, Sullivan. Prazer estar aqui com você. Muito bacana ter essa oportunidade aí, pelos próximos minutos, de trocar uma figurinha, poder contribuir de alguma forma com a minha história, com a história aí da P11. Então, agradeço demais aí essa oportunidade. É uma honra poder fazer parte aí do Lucro Certo. E parabenizar aí pelo histórico que você já tem. E desejar um ótimo ano para você e para todo mundo também que... A gente que agradece. Está nos assistindo. Minha história, assim, quem sou eu, né? Eu gosto de dar uns passos para trás. Eu já comecei já na minha vida fracassando, né? Meu grande sonho era ser jogador de futebol, como vários jovens aqui brasileiros. Não acabei o terceiro colegial, onde eu tive a oportunidade aí, eu achava que eu era bom, de jogar fora. Então, com 17... Achava que era bom, eu era ótimo. Eu achava que eu era bom. Mas todo moleque, quando ele tem sonho de jogador de futebol, ele tem certeza que ele é bom. E se perguntasse para o meu pai, ele tinha certeza absoluta. Exatamente. O pai também é um incentivador. O pai é um grande potencializador, né? Mas era um grande sonho, onde eu me dediquei desde muito novo, né? Joguei, comecei no futsal, depois migrei para o futebol de campo. E com 17 anos, tive uma oportunidade que eu achei que era a oportunidade da minha vida. Larguei aí o finalzinho do terceiro colegial para ir morar na Dinamarca. Um país completamente diferente, uma cultura super disruptiva para um brasileiro. Língua, né? Também difícil, dificilmente, acho que a gente conhece algum dinamarquês, né? Fala-se o inglês, eu conseguia me comunicar. E fiquei lá por uma temporada. Acabei voltando, achei que ia ser o super popstar. Migrei para o Internacional de Porto Alegre. Tive um pouco de alguns brasileiros, histórias que alguns brasileiros já tiveram. A adaptação ao frio, dificuldade com a cultura. Vim para o Internacional de Porto Alegre. Acabei tendo problemas de lesão, mas no final das contas eu vi realmente que eu ia ser, no máximo, um mediano para bom. E eu falei, vou largar isso daqui. Mas eu considero que foi um grande primeiro fracasso da minha vida. Muito novo. E eu acho que isso começou a moldar um pouco do Caio, né? Acho que essa primeira frustração, né? Quando você abre mão de um sonho, né? Que você por muito tempo projetou. Isso dá uma casca, acho que, de diferença para próximos desafios. Saber lidar com a frustração, de uma forma geral, ela, sendo sonho ou não, ela vai moldando ali o comportamento e a capacidade de resiliência do indivíduo. Eu acredito muito nisso, Caio. Sem dúvida, sim. E eu passei por um momento de entender o porquê daquela frustração. E um segundo grande aprendizado foi quando eu passei a não mais jogar o problema para o externo e trazer isso para a primeira pessoa. Então, a culpa era dos treinadores, a culpa era do empresário, a culpa era do gramado, era do clube. No final das contas, eu me coloquei ali como o problema da questão, né? Acho que eu poderia ter sido mais resiliente, poderia ter me dedicado mais, poderia ter enfrentado os desafios de um jeito diferente. Mas isso me fez muito bem. Foi uma primeira grande decisão difícil profissional que veio acompanhada por um incentivo da minha mãe, ok, você não vai seguir aí pelo lado futebolístico, você vai estudar. E aí eu fui me dedicar aí num cursinho e acabei entrando no curso de administração de empresas no Mackenzie, cursos que tinham no meio do ano. Essa minha desistência aconteceu aí no finalzinho, no comecinho de 2005. E aí eu acabei entrando na administração, diferente de algumas pessoas pensadas. Eu queria muito usar esse lado de entender a tal da administração, mas sempre pensar no lado esportivo. Falei, um dia eu vou voltar e eu vou voltar num outro patamar. Eu vou voltar na parte de organização, acho que tem um lado de profissionalização que eu posso abarcar. Entrei na faculdade, adorei a faculdade, adorei o curso. Os quatro anos foi super proveitoso, participei de tudo que uma faculdade pode oferecer. Fui presidente de empresa júnior, diretório acadêmico, atlética, joguei pela faculdade. Baita aprendizado. Então foi um aprendizado absurdo e eu sempre gostei muito do coletivo. Então sempre fiz parte de grupos, sempre gostei de liderar grupos. E também acho que a faculdade me ajudou a me desenvolver nesse aspecto também. Acabei indo morar fora mais uma vez para estudar, morei no Canadá. Também eu queria conhecer uma outra cultura, mas não viesse também menos pensado no esporte e na profissão. Foi um outro aprendizado, fui fazer um curso de empreendedorismo também. Isso eu estou falando em 2008 para 2009. Perto da finalização do curso, que eu já tinha finalizado. Exatamente. Então no final da administração você fala, vou para um lado executivo ou eu posso já pensar em algum negócio. A grande verdade é que eu não tinha uma grande ideia, mas eu sempre fui muito curioso. Então essa minha ida para o Canadá me ajudou nesse aspecto de entender um pouco o que estava acontecendo ali na América do Norte, Estados Unidos principalmente e Canadá. Também acho que foi uma outra coisa que me ajudou também a me orientar um pouco do que seriam os próximos passos. E dali para frente, basicamente eu trabalhei em cinco empresas. Uma foi como estágio, trabalhei na Nilsson, que é a maior empresa de análise e pesquisa de mercado, atendendo a Procter & Gamble, que é a maior conta do Brasil e do mundo deles também, não sei se até hoje é. Mas ali eu tinha um outro aprendizado, né? Eu fazia muito estudo, muita análise, mas no final das contas eu passava e quem tomava decisão era o time de marketing, trade marketing e vendas do outro lado. Eu falei, pô, eu quero ir para o outro lado do balcão, eu quero eu ser a pessoa que pega a caneta e decida. Aí eu troquei, fui trabalhar na Philip Morris, fui trabalhar com cigarro. E aí eu tinha um outro grande aprendizado, que eu carrego até hoje, eu falo para as minhas equipes, falo nas entrevistas e digo que é uma verdade que você precisa contar para as pessoas, mas precisa ser uma verdade absoluta sua. Você não consegue vender o que você não compra. Perfeito. E trabalhar com trade marketing, impulsionar o consumo de cigarro para um cara que vinha do esporte e não consumia o produto... Eu ia tocar nesse assunto extremamente contraditório. Ali eu tive um grande, mas foi um grande aprendizado. Eu sou um cara muito otimista, assim, eu tiro, tento tirar proveito de todas as minhas experiências. Aí quando eu falo, puta, experiência ruim, cara, tem coisa boa ali para tirar. E esse foi muito bom. Algum aprendizado sai, né, Caio? Esse foi o grande aprendizado. Passei muito rápido nessa empresa e foi muito bacana, Sullivan. Porque até hoje eu falo, olha, eu não me engajo em nenhum projeto que eu literalmente não compre de corpo e alma, porque eu não vou conseguir transparecer como líder e passar isso para um consumidor, para um parceiro de trabalho, para uma equipe. Então essa foi uma experiência rápida, mas que foi muito interessante. Dali eu troquei consideravelmente de produto. Sempre na área de marketing e vendas. E aí eu entrei num programa de treineio da Gafisa, que era a maior empresa do mercado imobiliário, junto com o Grupo Cirela. Falei, bom, acho que deve ser mais legal vender imóvel do que cigarro, né? Deve ter um propósito mais ajustado, olhando para a média e longo prazo. Mais alinhado com a minha filosofia de vida. Acho que vou deixar um legado melhor para o mundo, tentando olhar também de forma mais pragmática para a minha carreira. Um mercado com muita dificuldade, muita tributação e um outro com um potencial absurdo ainda, com espaço de profissionalização, com uma demanda reprimida muito grande. Isso foi o começo de 2011. Fazia poucos anos que tinha começado o programa Minha Casa Minha Vida, então, que era um novo impulsionador. Então, eu falei, olha, acho que para a minha carreira deve fazer mais sentido, né? Ainda tem aí muita gente que sonha em ter o seu imóvel. E aí eu entrei no mercado imobiliário. A Gafisa me deu uma oportunidade, uma baita de uma escola, de conhecer o Brasil como ele é na pirâmide por completo. Porque dentro da Gafisa a gente tinha ali a Tenda, que até hoje existe, que é uma empresa que atua mais na base da pirâmide, que tinha ali... E são públicos e mundos completamente diferentes. Completamente diferentes, né? É o famoso... Ali foi a primeira vez que eu entendi, até olhando para... Quando eu morei na Dinamarca, né? Que eu falava, poxa, o Brasil realmente é um país com vários países aqui dentro. Ele é um continente, é fato. Então, ele é um continente onde o comportamento é distinto e você ali precisa, como profissional, se moldar, de fato. E entender a linguagem, entender as dificuldades, entender as dores. E eu acho que essa entrada no mercado para mim foi muito boa. Porque eu pude, no primeiro ano ali, como treinei, rodar nas três empresas. Então, eu fiquei na Tenda um pouquinho, passei ali e entendi um pouco do negócio. A Gafisa era o vertical, apartamentos para basicamente classe média. E o topo da pirâmide, que era a Alphaville. Muita gente aqui em São Paulo conhece o bairro Alphaville, né? Mas que é uma empresa, Alphaville Urbanismo, que tem no Brasil inteiro, que vendia ali loteamento. E basicamente está falando de um loteamento de um poder aquisitivo já mais elevado, está falando para o topo da pirâmide. O topo da pirâmide. Então, ali foi uma baita experiência. Eu fiquei por oito anos no grupo, na Gafisa, passando ali basicamente a maior parte em vendas, na área comercial. E, por fim, também com o time de marketing. Ali eu comecei a ter um primeiro contato com algumas novas entrantes no mercado, aliás, novas startups. Então, a gente passou por algumas crises nesse momento. E ali eu consegui ter um contato. Falei, tem coisa nova acontecendo. Tecnologias, PropTechs. Eu falei, tem coisa que eu preciso estudar e dar uma olhada. Então, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho bacana também, ali no final de 2017. Um estudo que eu olhei bastante para os Estados Unidos e para a Inglaterra, sobre o que estava acontecendo ali no setor especificamente, e o que dava para tropicalizar. Nem tudo dá, né? Nem tudo dá, e nem tudo dá por um pouco de cultura, nem tudo se encaixa, porque não é necessariamente uma mesma dor. Mas vale olhar e depois trazer e fazer um funil. Eu vejo também, Caio, que às vezes nem tudo dá neste momento. Tem coisas que muitas vezes estão explodindo, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, agora, que se você trouxer agora, você queima a largada. Não é o momento disso aqui, mas talvez seja o momento disso aqui, daqui um ano e meio, dois, né? Então, muitas vezes, não é por chegar atrasado, é por você não ter maturidade aqui, para o cara conseguir absorver e entender, muitas vezes, o produto. Você percebe assim também ou não? Sem dúvida. E aí, tentar se adiantar algumas tendências, acho que essa é a grande dificuldade. Entender um pouco dessa diferença de culturas, de necessidades, entender o porquê que isso, num país mais desenvolvido, que já está aí com algumas ações mais adiantadas, isso deu certo. E, principalmente, o que pouca gente olha, né? O porquê que ele não está dando tão certo. Porque a gente gosta de buscar sempre os cases positivos. Eu gosto e tenho muitos aprendizados, acho, na minha vida até hoje. Eu gosto muito do que não deu certo. Entender ali como que eu posso abstrair experiências. Eu achei que era só eu que pensava desse jeito. Eu canso de dizer. Cara, procura conversar mais com quem quebrou do que com quem deu certo. Porque o cara que deu certo, às vezes, ele não sabe dizer o motivo real pelo qual ele deu certo. Mas o cara que quebrou sabe dizer porquê que ele quebrou. Então, gera aprendizados, muitas vezes, interessantes para que você não cometa, muitas vezes. E aí, eu acabei saindo por uma mudança de gestão que teve a época e decidi empreender. Aí, foi a primeira vez que eu realmente me coloquei. Achei que, como acho que a maioria deve pensar, eu estou 100% pronto para empreender. Não quero mais ter chefe. Então, aquele pensamento de quem viveu um pouquinho do mundo corporativo, né? E, talvez, até um pouco no alto de uma arrogância e imaginar que eu já estivesse pronto para encarar esses grandes desafios. Se é que tem o pronto, né? Se é que tem o pronto. E aí, eu acho que foram vários aprendizados. Foi uma experiência curta. Eu acabei tirando aí, junto com alguns sócios, a ideia do papel. Foi muito bacana, assim, desde uma decisão de onde vamos colocar, qual vai ser o nome, qual vai ser o diferencial, que nível de tecnologia, quanto de dinheiro a gente tem, né? O tamanho do bolso, quanto tempo a gente aguenta, né? Olha lá para frente, quantos meses a gente vai ter de caixa. Então, isso foi um baita aprendizado. Acabou sendo curto, não vou reclamar, obviamente, porque me apareceu uma baita oportunidade profissional de assumir aí uma gestão comercial da Tegra, que era uma empresa, antigamente aqui, chamava Brookfield, mudou de nome também no setor imobiliário, uma incorporadora bastante conhecida, que estava num momento de reestruturação. Uma nova gestão, o que precisava aí também de uma reformulação na área comercial. Eu acabei fazendo essa transição, né? Para que a empresa fosse aberta. Os sócios continuaram com ela e eu acabei cuidando um pouco a distância, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui me distanciando. Me arrependo um pouco de não poder ter ajudado mais, mas foi um baita aprendizado poder, pela primeira vez, ter tirado do papel. Na Tegra, eu fiquei três anos cuidando da área comercial. Acabei com a função de diretor comercial nacional, o que também foi bacana, ver uma empresa grande, que já havia sido grande, reduzir o tamanho e depois retomar o seu tamanho. Então, eu sempre tive um perfil muito de intraempreender, sempre fui muito curioso, né? Sempre tomei risco, né? E eu falo que tomar risco não necessariamente é você ter que empreender, né? Eu acho que o empreendedor, a gente tem alguns estereótipos, né? Ah, quem não empreende é porque não tem coragem, mas tem muito do mundo corporativo de intraempreendedores. Eu vi muitos disso e eu sempre tentei me colocar dessa forma, de tentar desafiar o status quo, de questionar de fato. E que muita gente acha que não tem risco e tem risco também, né? Tem risco, risco de ser mandado embora. É, a diferença é que o empreendedor ele coloca em risco o seu capital e o intraempreendedor ele coloca em risco, muitas vezes a sua carreira ou o seu emprego ali de uma certa forma. Sua renda. Exatamente. Então, e aí, depois de três anos eu achei realmente que minha curva de aprendizado tava chegando num patamar que, a meu ver, era um patamar perigoso. Empresa espetacular, não tinha nada a reclamar, mas era um questionamento muito meu. Assim, eu já chegando nos meus 34 anos, olhando pra trás e olhando muito pra frente. O que eu quero daqui pra frente? O que tá acontecendo no mundo? e o que que me enche de vontade de acordar todo dia de manhã pra poder realmente fazer algo melhor do que eu já fiz? E aí, acho que me veio um lado pessoal, tinha acabado de ter o meu primeiro filho, tinha casado, já tava planejando ter um segundo filho. Qual é o momento certo de tomar risco? E qualquer mudança de carreira tem um risco. Tem um risco. E aí, me veio um convite. A época do Santander, o Santander tinha acabado de adquirir a P11, 90% da empresa, e precisavam de uma cadeira ali que eles alocariam na gestão como o CEO pra estruturar a parte de vendas, comercial, marketing, dados, portfólio. Então, eu achei a ideia interessante, sinceramente, aquele, ah, você foi atrás? Não fui, mas entendi como uma baita oportunidade de me desafiar, de realmente sair da famosa zona de conforto, que eu não questiono a zona de conforto, que eu questiono a zona de acomodação. E o meu receio era fazer essa transição e é uma linha tânime, onde acaba a zona de conforto e dentro da zona de acomodação. Então, eu achei que era muito cedo ainda na minha carreira, a empresa era muito pequena, então a P11 tinha já um pouquinho menos de quatro anos, sendo comprada por uma instituição financeira monstruosa como o Santander. Então, a história ali me parecia um pouco confusa, mas com um bom potencial. A empresa tinha 15 funcionários, só 15 colaboradores até então. Que ano isso, Caio? Isso, a empresa foi no final de 2021 que o Santander negociou aí a aquisição e esse namoro aí demorou quase três meses e foi no final de 2021. E eu acabei ingressando no final de março. Então, eu estou aí há dez meses como... Eu falo que eu estou como CEO da P11, mas não sou o CEO da P11. Para a nossa audiência aqui, qual é o negócio da P11? Conta para nós aqui. O P11 é uma plataforma digital de compra e venda de imóvel na cidade de São Paulo. Esse é o nosso posicionamento atual. Foi isso. O P11 é de São Paulo? Pois é, isso é maravilhoso. Eu também achava isso. Eu acho, sinceramente... Porque a minha pergunta ia ser, quando vem a P21, a P16, a P19? Eu tenho até receio quando a gente fala um pouco de expansão para outros lugares, sei lá, Rio de Janeiro, onde tem muito 21 forte, 0,21, né? De ter esse pensamento, mas não tem nada a ver. Na verdade, a P11 vem do apartamento do Leonardo, que é um dos fundadores que hoje continua na empresa conosco. Ele até hoje mora no apartamento 11 na Vila Madalena. Então, foi fundado a P11 lá no apartamento dele. Então, ele e o Marcelo, que é o outro fundador, que também continuam com a gente na companhia, os dois fundaram a empresa trabalhando ali na sala do apartamento 11. Então, no AP11, é por isso, essa é a história do nome da AP11. Então, a empresa, hoje ela é isso, tá? Hoje ela é essa plataforma de compra e venda de imóvel, mas não foi para isso que o Santander comprou. Então, a nossa estratégia, o ponto de partida seria esse. Agora, a gente está montando o planejamento do 23 e o 24 e como se diferenciar nesse mercado tão competitivo, né? Que já tem players grandes aí chamando bastante atenção, empresas de venture capital, empresas que já estão aí com uma marca mais consolidada, mas agora acho que tem os desafios do daqui para frente. mas hoje é isso, a gente se colocou, a empresa foi fundada para ser transacionada de quem quer vender imóvel, quem quer comprar o imóvel e ali no meio tem os corretores que também... Quem quer alocar também ou não? Alocar não. Não. Estrategicamente, a gente decidiu não entrar nesse momento na alocação. Acho que por algumas razões estratégicas, né? Eu, pelo menos, tenho muito esse pensamento de antes de eu partir para novos negócios fazer bem feito alguma coisa. Então, acho que dá foco realmente em ter um diferencial nessa transição imobiliária, conseguir fazer que a tecnologia auxilie tanto quem quer vender como quem quer comprar e os corretores que estão no meio desse caminho, que são pontos fundamentais ainda dentro do setor, que tanto corretores como imobiliárias, a gente se propôs a fazer isso bem feito. A alocação está dentro desse, eu falo, desse ecossistema do morar, mas é um outro bicho, ele tem os seus complicadores, ele pode ser complementar, mas ele exige uma expertise um pouco diferente. Então, nesse momento, a gente está focado muito na compra e venda de imóvel. Ô, Caio, quando a gente fala, talvez seja uma dúvida de quem está nos ouvindo ou assistindo, quando a gente fala de um lado eu tenho quem quer comprar, do outro lado eu tenho quem quero vender, no meio eu tenho corretor, parece muito com vários outros sites como Zap, Viva Real e vários outros que fazem isso hoje. Ele une quem quer comprar, quem quer vender e no meio ali ele tem corretores que também estão nesse processo querendo vender de uma certa forma. Qual que é a principal diferença do AP11? Explicando mais detalhadamente sem esse processo tão simplório, quem quer comprar, quem quer vender corretor no meio. Perfeito, assim, isso é uma ótima deixa porque foi o primeiro questionamento assim que eu entrei na AP11, né? Como a gente quer ser visto e qual vai ser o grande diferencial competitivo nesse mercado? porque várias nomenclaturas vieram mas no final das contas para o público leigo passa a ser a mesma coisa. É mais do mesmo. Imobiliário, imobiliário digital, portal de imóveis, plataforma, rede, no final das contas o que é isso? O que é? Então, o primeiro grande diferencial é de certa forma levar ainda para um mercado que é pouco digitalizado, ferramentas que facilitem a tomada de decisão sem, desde o primeiro contato com o corretor, o consumidor conseguir flutuar mais sozinho. Então, é o famoso levar para o digital a autonomia para as pessoas que querem. Então, esse já é um primeiro ponto. Por que eu estou destacando o que querem? Porque tem um público que não quer. Então, tem algumas empresas que estão forçando essa digitalização 100% e aí eu vejo um grande risco. Então, como que a gente está se propondo? A ser uma empresa que leve algumas ferramentas para tomar decisão? Então, por exemplo, quero saber quanto eu tenho de potencial para financiar. Hoje, mais de 70% das pessoas precisam do financiamento imobiliário para comprar. Então, dificilmente as pessoas têm lá o dinheiro para dar o desembolso de uma vez. E às vezes também não vale a pena fazer o desembolso de uma vez. Exatamente. Tirar de uma aplicação. Então, toda essa consultoria financeira quem faz hoje bem feito? E como que a gente poderia facilitar sem precisar colocar uma pessoa? Então, a gente tem uma planilha onde você coloca as suas informações e você já consegue. Opa, beleza. Eu já sei que eu tenho um potencial. É óbvio que é uma pré-aprovação, tem um nível de detalhamento. E aí, naturalmente, tem tudo a ver com Santander, essa parte. Exatamente. Então, assim, a ideia é a gente poder conectar de forma consultiva algumas ferramentas. Eu dei uma. Outra, eu quero procurar imóvel. Hoje você tem muitas formas de procurar, mas a gente criou uma forma de você procurar imóveis perto de metrô. Então, você escolhe um metrô, que pode ser onde você trabalha, onde você vive, por qualquer razão, você quer ver o que tem perto do metrô, você escolhe o metrô, a gente tem uma geolocalização de imóveis que tem naquela característica perto de um metrô. Então, é uma outra forma de a gente levar tecnologia para você sozinho, de forma autônoma, self-service, poder, dentro do nosso site, poder escolher. Você pode simular uma proposta sem precisar um corretor ficar te cobrando. Desculpa eu te cortar, mas só voltando nessa questão da geolocalização. Eu acho que essa é a questão da geolocalização. Você responde uma pergunta que eu ia fazer. Por que São Paulo? Porque para conseguir fazer isso aí com maestria, você tem um banco de dados monstruoso para conseguir me entregar um imóvel do tamanho que eu quero, com as características que eu quero, de proximidade e tal, de maneira muito pontual. Tentar fazer isso num país continental como o Brasil é um puta desafio. Até entendo agora por que primeiro São Paulo, né? Por que só São Paulo nesse momento? Em São Paulo tem uma questão de inteligência, de por que começar de São Paulo, que basicamente as retomadas de crise são de São Paulo, é a maior capital econômica da América Latina, você tem aqui um grau de prestação de serviço altíssimo, então você tem uma régua alta. E critérios de análise de prestação de serviço criteriosíssimos. E não precisa ser de dentro do setor, em qualquer lugar. Você compara com o restaurante, você compara com o posto de gasolina, você faz comparações pensadas ou não numa prestação de serviço. E tem uma questão fundamental que é como a gente leva a tecnologia até o ponto de a gente poder ser uma empresa tecnológica, mas humana, de se colocar ao lado da pessoa e tentar entender essas dores e atacar, acho que um dos pontos fundamentais hoje em dia, que talvez tenha sido um dos grandes pontos potencializados pós-pandemia, que é o tempo. As pessoas não querem e não podem mais perder tempo. Então o vendedor não quer perder tempo deixando na mão de qualquer um, banalizando o seu imóvel. Quero que o meu imóvel, quem quer vender, quer que o imóvel dele, acha que o imóvel dele vale sempre mais do que de fato ele vale, porque é talvez a propriedade da família dele. Como que eu presto um bom serviço para ele para que ele não perca tempo, para que ele consiga vender dentro do preço e dentro do tempo que ele gostaria? E quem quer comprar a mesma coisa? Eu nunca vi alguém adorar ter de 5, 6, 7, 10 corretores imobiliários ligando, mandando WhatsApp, mandando produto que no final das contas nem é o que você quer. Então a gente vem discutindo bastante como otimizar o tempo das pessoas, porque em São Paulo principalmente, tem um pouco disso, dessa ansiedade, dessa velocidade de São Paulo nunca dormir. Ser mais assertivo. Tem que ser muito mais pragmático. Então a ideia nossa é o dia que a gente entender que a gente está muito consistente em São Paulo e vai gerar vários aprendizados e vem gerando vários aprendizados para a gente, a gente começa, antes de sair da cidade de São Paulo, a gente começa a ir para regiões outras. Então, por exemplo, em 2023 a gente já decidiu, a gente vai sair de São Paulo, da cidade, mas não do estado. Então a gente vai, a gente está avaliando muito o Guarulhos, a gente está avaliando o ABC, a gente está avaliando o Campinas, a gente está avaliando o Jundiaí, que são cidades, metrópoles, e que estão aí próximos a nós, ou seja, cidades satélites a São Paulo, que já começam a ter comportamento do consumidor diferente, concorrentes diferentes, dores diferentes, mas a gente sim é uma startup e aí tu acha que que tem uma mentalidade também de entre culturas, cultura de uma startup com o Santander, que é um desafio bastante grande. Completamente diferente. Que eu digo que qual é a melhor cultura para a P11 daqui para frente? Nem é a cultura que tinha, nem é a cultura do banco. Então a gente está achando também essa do meio do caminho. Então acho que um dos grandes pontos é a gente não pecar pelo excesso de vontade de crescer rápido e de forma desorganizada. Então a gente vem pensando de forma muito planejada os próximos passos para que a gente não caia, acho que, num erro de mercado que infelizmente vem acontecendo de crescer de forma desestruturada. Então quando a gente for para essas outras cidades a ideia é para ir ficar, fincar uma bandeira e fazer diferente. Fazer realmente... Em termos práticos de negócio, Caio, eu tenho um apartamento para vender. O que a P11 me disponibiliza que os outros não disponibilizam assim como um puta diferencial? Acho que uma das coisas que a gente tenta dar para quem quer vender é um lado construtivo em toda a perspectiva do que precisa ser feito para eu tornar o seu imóvel. Eu digo que não tem imóvel ruim. Tudo vende. Depende do como. Então, por exemplo... E do quanto. E do quanto. A gente se dispõe a fazer uma avaliação documental do imóvel gratuitamente. Então, se está a matrícula, se ela está desimpedida, se tem algum problema de IPTU, se tem qualquer restrição que vá limitar a venda desse imóvel para, por exemplo, quem quer pegar um financiamento. Então, a gente tenta já começar um negócio dando esse suporte que a pessoa, muitas vezes, não vai atrás no cartório ou nem sabe. Ou nem sabe que é necessário. Então, a gente nem cobra por isso. A gente nem cobra e pode acontecer que a gente faça esse trabalho e ele queira vender em outros lugares. A gente não pede exclusividade. A gente entende que isso é importante para a gente poder prestar um bom serviço. Outra coisa, a gente dá algumas orientações básicas. Quanto mais bem descrito os diferenciais do seu imóvel, mais vai chamar atenção. Então, as pessoas, às vezes, têm receio de falar um pouco do seu imóvel e fica só três dormitórios, dois banheiros, uma vaga. Isso é commodity. Você é vendedor isso? Como que você cria um anúncio com fotos interessantes, talvez com vídeos, talvez com tecnologia, onde você consiga fazer um tourzinho virtual. Um tour virtual. Onde você consiga deixar o seu imóvel, que eu falo de forma mais sexy a ser consumido para quem quer ver, para quem quer consumir aquele imóvel. Então, a gente tem aí uma estrutura de criar uma forma mais descontraída também de levar nas nossas redes sociais os imóveis. Então, como eu apresento esse imóvel é muito importante. E você tocou no ponto principal. a precificação, e aí eu vou falando um pouquinho desses 12 anos que eu estou no mercado, eu diria que é mais de 50% do sucesso ou fracasso da negociação é o preço. Então, acertar o preço, e qual o preço certo? É um preço justo. Onde, olhando para o mercado, a gente faz um trabalho de inteligência de dados, a gente tem também um trabalho gratuito para dizer, Sullivan, você acha que o imóvel vale dois milhões de reais? olhando o que tem ao redor, olhando às vezes o que tem dentro do condomínio, considerando ponderações dentro do que é realmente um diferencial de localização, sabe, de planta, sabe, de itens de lazer que você tem no seu imóvel, olhando o que tem de novo e olhando o que tem de antigo, porque também são dois mercados que eles estão no mesmo lugar, mas eles se comportam de formas diferentes. Então, a pessoa vê um stand de vendas maravilhoso com decorado lindo com preço X. Ah, então o meu vale. Não, calma. São outros negócios. São coisas diferentes. acho que levar esse lado consultivo e ser menos invasivo e menos vendedor, querendo mostrar que assim, eu quero achar o melhor, eu trabalho para você e quem é mais importante para mim, o vendedor ou o comprador? Por igual. Então, acho que tem muita empresa focando muito no comprador. O nosso papel é tentar criar uma balança. Eu tenho hoje uma equipe que cuida desse portfólio dos vendedores do mesmo tamanho que eu tenho numa equipe de vendas, porque eu entendo que ele é tão estratégico quanto, entendeu? Mas são necessidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu imagino que assim, sempre é caro para quem quer comprar e é barato para quem quer vender. Qual o principal desafio para quem quer vender você convencer o cara? Eu acredito que deve ter isso, aí você me corrija, convencer o cara do preço justo. Eu acho que... Isso é de... Quais são os principais caminhos para conseguir isso? É muito complicado, eu diria que esse é o maior desafio. O primeiro que... É o maior desafio do negócio? É o maior desafio do negócio. A precificação é o maior desafio do negócio, porque, veja, se você errar muito para baixo e vender em 15 dias, você vai dar uma percepção ruim, por incrível que pareça. Pô, deixei dinheiro na mesa. Sim. Podia ter ganho mais. Se você erra muito para cima, gera uma frustração. Está um ano e não tem uma pessoa que visita meu imóvel. E aí passa uma sensação de incompetência de quem está no meio do caminho. Então, acertar na precificação, de novo, voltar na precificação junto, é o maior desafio. E para isso, você precisa de tecnologia. O desafio é o equilíbrio, né? Você precisa de tecnologia, você precisa de informação, informação correta. Você sabe bem, lidando com a comunicação, hoje tem muita informação desajustada, ruim, que vem de fontes que não são confiáveis. Então, você saber o que você comparar e o que você colocar, eu brinco, no liquidificador para te dar uma análise, ele é importantíssimo. Então, a gente vem desenvolvendo lá dentro uma área de inteligência de dados, inteligência de mercado, para poder fazer esse trabalho de forma muito transparente, profunda e simples. Porque não adianta complicar muito e trazer muitos fatores e criar várias formas de cálculo que também não é essa ideia. Ele tem que compreender qual é a base de cálculo. Eu acho que eu falo que a gente tem que fazer uma análise básica e simples e aprofundada o suficiente que uma adolescente que nunca ouviu falar do mercado consiga ler e entender. Porque acho que no momento você consegue colocar o preço justo, o resto, a consequência passa a ser mais fluida, passa a ser mais natural. E outra coisa que a gente está tentando também fazer e esse ano a gente vai colocar alguns diferenciais, é trazer formas distintas de viabilizar o negócio de quem coloca imóvel para vender conosco e também para quem quer comprar. Então, vou dar um exemplo também super em primeira mão aqui, que é um projeto que a gente coloca na hora agora em fevereiro. A gente está vivendo um momento, talvez olhando para trás, de maior valorização dos carros. Você olha para o mercado, voltaram a ganhar dinheiro no compra e venda de carro. Você compra num valor, passa dois anos, está valendo a mesma coisa ou até você ganha um valor. A gente tem uma empresa dentro do grupo Santander que se chama Loop, que é uma joint inventory da Estapar com a Webmotors. A Webmotors é uma empresa do Santander, muita gente não sabe, que é uma empresa que faz a avaliação de carros e depois faz a parte de transação ou para o consumidor final ou para os varejistas ali, para o revendedor, ou até em forma de leilão. A gente tem um trabalho entre Loop e AP11 e a gente vai passar a partir de fevereiro a aceitar como parte de entrada do imóvel o carro. Então, o Sullivan tem um carro, você me diga qual é o seu carro. A gente tem um local que você vai levar o carro, a gente vai fazer uma avaliação e vai te dar precificações. E aí vai adequar ao seu tempo. O Sullivan, se quiser vender mais rápido, vai ganhar um pouco menos no carro. Se ele quiser vender um pouco mais demorado, então a gente vai fazer um ajuste de tempo e valor. E esse valor, a partir do momento que o seu carro for vendido, vai ser utilizado como ato da compra do imóvel do Sullivan. Então, a ideia é trazer até formas distintas de viabilizar e dar o potencial de compra maior para o consumidor. Ou seja, usar um ativo dele para um fim diferente. Então, esse é um projeto que eu acredito bastante para esse ano, que deve ter um recall e uma chamada interessante que a gente vai colocar no ar. E é uma mistura de tecnologia e uma estratégia é um mini-channel. Mas esse veículo, ele é absorvido pela empresa ou naturalmente pelo outro? Por exemplo, eu tenho um apartamento aqui à venda. Você do outro lado, você tem o teu carro para dar como forma de pagamento. Eu obrigatoriamente vou precisar absorver o teu carro ou tem um intermediário aqui no meio do caminho que vai pegar esse veículo e me passa o recurso? Como é que é isso? A gente volta muito na inteligência, né? O que está por trás ali da loop? A WebMotors. A WebMotors, ela é uma máquina de vender. Então, imagina a quantidade de dados e informações que tem ali. Então, existe uma estatística já sabendo qual o seu carro, quais as características, qual é a montadora e por valor consigo te dar o tempo médio que eu vou conseguir vender que pode variar de duas horas até no máximo setenta dias. Então, isso vai depender... Dentro do WebMotors. Dentro da loop que por trás tem essa inteligência de informação. Não é uma empresa que começa do zero. Isso, não começa do zero. Então, a loop não vai comprar esse carro, mas ela vai disponibilizar esse carro para a pessoa física. Então, se o Caio quiser comprar do Sullivan, eu posso comprar via loop. Se uma revendedora aqui da região quiser comprar o carro também, um leilão também. Então, pode vender carro. Muita gente não sabe, mas o carro em leilão não tem nada a ver com carro de enchente, essas coisas. Batido, nada disso. Leilão basicamente é só uma forma de você colocar de forma distinta. É só mais um canal de vendas. É mais um canal de vendas. Então, a depender do valor e da forma que for colocado, alguém vai comprar o seu carro e a gente vai ter ali em stand-by esse contrato do imóvel que você já escolheu, esperando o seu carro ser vendido para usar esse ato do valor do carro. Qual é o mundo ideal que a gente vai tentar? Principalmente nos imóveis prontos, hoje os bancos financiam até 80% do imóvel. Como os carros valorizaram, pode ser, e tem muito, olhando para a classe média, muita gente que vai conseguir dar o carro, ter crédito para entrar em um financiamento imobiliário e não precisar pagar mais nada. Esse é o mundo ideal, ou seja, você dá o seu carro, entra no financiamento, já entra pagando as parcelas, ou seja, você não precisa de nenhum novo desembolso. Então, essa é uma forma que a P11 imagina se colocar no mercado, trazer também de forma disruptiva formatos na transação. A transação vai continuar existindo, sempre existiu, está a época lá do escambo e vai continuar existindo. Agora, como eu posso fazer diferente? Como que eu posso tentar olhar para o Sul e facilitar a vida dele? Tentar dar um poder de compra melhor. Quando eu olho para esse cenário, eu imagino que um puta desafio do negócio pode ser também como é que eu encurto ao máximo o tempo entre a venda do meu carro e o meu pé dentro do imóvel, porque isso pode ser um desafio também. Eu me desfaço do meu carro agora e demoro 60, 90 dias para botar o pé dentro do apartamento. No mundo imediatista com pessoas imediatistas, isso pode ser um grande desafio. Como é que vocês observam isso? Pode. De novo, a gente volta um pouco na visão do empreendedor. Tomar risco sem ter certeza absoluta do que virá pela frente. é o famoso MVP que tem que colocar na mesa para testar e ver como vai funcionar. Existe uma vontade muito grande dos dois lados, a priori, da P11 e da Loop de fazer acontecer, de dar celeridade. Existe uma confiança muito grande dessas informações do que a gente atende muitos anos, como eu disse, da Loop junto com a Abmotors, ou seja, de entender um pouco da liquidez desse carro e da forma e do canal certo de vender no tempo certo. e acho que junta um pouco da forma que as pessoas encaram a compra do imóvel. As pessoas são imediatistas, porém, a compra do imóvel, principalmente no Brasil, onde as pessoas compram no máximo um imóvel e meio, dois imóveis, na vida, não dá para você sair comprando também e cometer um grande erro. Então, as pessoas têm essa vontade, mas na hora da decisão tem que ser muito bem pensado esses próximos passos. Então, não é uma compra por impulso, não é uma compra, óbvio, a gente fala do topo da piranha, mas tem investidor que passa e gostou de um estúdio. É outra história. Isso é exceção. É outra história. Mas o grosso... E ele não está comprando para ele, ele está comprando para... E se ele tiver um problema ali também não vai mudar nada na vida dele agora. Na vida dele não afeta em nada. Estou falando da grande média que faz esse mercado rodar, do consumidor, tanto que compra para moradia como para um investimento, mas talvez aquele investimento para a aposentadoria dele ali na frente. Essa decisão, ela precisa ser muito bem pensada, amparada. Tem muitas pessoas que acabam influenciando, às vezes, é familiar, é o consultor, é o amigo que palpita. Então, a gente não tem muito essa preocupação de fazer muito rápido e aí pode ser desconectado com a mentalidade de uma startup. Não, faz rápido e erra rápido. Eu falei, sim, mas vamos tomar cuidado. Se a gente erra numa tomada de decisão, a gente desestrutura uma família por muitos anos. ou para o resto da vida. Ela toma, às vezes, uma dívida de 25 anos, de 30 anos. Então, não dá para ser de forma muito intempestiva e não pensada. Então, eu acredito bastante nesse projeto e eu acho que vai casar bem de uma decisão rápida, relativamente rápida. Ah, demorou um mês, 20 dias, 45 dias. Pô, mas é da melhor forma, entendeu? Porque se não for com o carro, ele vai ter que dar 50, 60, 100, 150 mil. Quem é o público do AP11 hoje? Olhando para a pirâmide, a base, o meio, o topo da pirâmide? É interessante, porque eu preciso te responder isso olhando para frente. Eu vou te falar hoje, mas eu estou muito preocupado do para frente. Eu te fiz a pergunta porque eu visualizei um conflito. porque se hoje eu atendo todo mundo, a pirâmide inteira, com a história da Lupe, eu posso ter uma necessidade de atender mais 80% base da pirâmide e 20% meio da pirâmide ali. Como é que fica esse conflito de interesses no meio do caminho? Foi uma excelente pergunta. assim, a gente, a empresa, quando você coloca uma empresa, uma plataforma tal de compra e venda de imóveis, está se colocando como uma empresa B2C. Eu sou uma empresa me relacionando, de fato, com o consumidor. A gente está mudando um pouco também desse posicionamento. A ideia nossa também é ter um relacionamento muito B2B2C. Então, a Lupe, sim, a gente está falando...